E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 3Duzes durante a Spiel Digital, onde eu, Edu Pomper, estou recebendo um convidado aqui, o Daniel DeLuca, né, Daniel? Fala, pessoal! Fala, Pomper, beleza? Beleza, autor do TES, esse jogo aí que a gente jogou, tive o prazer de jogar uma partida contra o Daniel aí, então, se tu tá vendo esse vídeo, já tem gameplay aí no canal, se quiser dar uma olhada no gameplay e depois voltar, ou aqui a gente vai discutir alguns aspectos, aqui um papo, falando um pouco do jogo. Daniel, dá uma ideia geral aí pra quem não viu o gameplay, tá chegando aqui de prazer, qual é a ideia do TES, de onde é que surgiu a ideia de criar o jogo aí, pro pessoal conhecer um pouco. Ah, legal! Bom, o TES é sobre um futuro hipotético, onde uma sonda que, na verdade, foi enviada de verdade pelos Estados Unidos, né, pra buscar planetas semelhantes à Terra, e 2020, esse TES encontrou um planeta muito parecido com a Terra, né? Isso de verdade mesmo, se você vir lá nas notícias, você vai ver que foi encontrado um planeta muito semelhante com a Terra. Então, eu brinco com essa ideia que, num futuro, a gente precisa sair da Terra, o que não é nem uma grande ficção, né? É, totalmente. E aí a gente precisa colonizar esse planeta que essa sonda TES descobriu. E aí o planeta acaba tendo o nome de TES em homenagem a essa sonda, né? Então, por isso que o jogo leva esse nome. Ah, bacana. E aí a ideia... Não, vai lá, vai lá. E a ideia do... Foi mal, foi mal. Não, vai lá, vai lá. A ideia do jogo é que você trabalha com... É um euro, né? Então, só que você trabalha com um tabuleiro de jogador, que é um quebra-cabeça dentro do tabuleiro. Então, isso daí é um resta-um, sabe? Aquele resta-um classicão da vovó mesmo, né? Então, é aquele resta-um, só que com dados. Então, quando você come um dado, você evolui aquele que comeu um dado e o que foi comido vai fazer a ação. Então, realmente é um quebra-cabeça mesmo dentro do seu tabuleiro. E aí, a partir daí que eu fui criando todas as outras mecânicas de você conquistar os terrenos lá no planeta, pegar tecnologia, minerar o planeta e por aí vai. É, eu achei muito legal quando eu joguei, porque a gente estava falando ali agora que, na verdade, essa questão do tabuleiro do jogador, ele é um jogo dentro do jogo, né? Tu tem aquele teu tabuleiro e tu tem que programar. Porque, assim, como o Daniel falou, é um jogo que tem... Quantos dados tem para o jogador, Daniel? São nove vermelhos, nove azuis, nove amarelos, nove verde, quatro pretos e dezesseis roxos. Ou seja, é mais de cinquenta dados por jogador. Se eu contei certo, eu contei cinquenta e seis. São, é, acho que são cinquenta e quatro. É cinquenta e quatro, cinquenta e seis, por aí. Não, eu posso não ter contado certo. Foi falado, eu fui somando aqui. Mas o legal é o seguinte, isso por jogador e em nenhum momento do jogo, né? Pelo menos comigo não aconteceu nenhuma carta que tivesse... Tu rola dados. Não, em nenhum momento do jogo. Tu começa todos com numeração um, expostos aleatoriamente, cada um no seu tabuleiro. Tu tem poucos espaços vazios no início, né? Então, tem pouca opção no início onde a gente vai pular o dado. Aí tu pula aquele dado, por exemplo, se ele era um, ele vai virar um dois. E o dado que foi pulado, tu aciona. E aí, né, tem os dados... O dado azul, que vai ser o trabalhador, que vai buscar recursos, né? Tem o dado verde, que é o engenheiro, é isso, né? Que vai buscar algumas coisas. Aí tem o dado vermelho, que seria o dado do exército, que vai atacar lá, que aí é a grande pegada da interação do jogo, né? Onde nós vamos tentar conquistar ali terrenos, só que depois pode vir o adversário e cair em cima ali pra pegar aquele terreno, né? E aí pode rolar uma batalha, inclusive baixando cartas, né? Uhum. Aí tem o... O amarelo é cientista, que busca tecnologias dentro do planeta. E aí tem o roxo, que são os generais, que aí é um pouco de take that que tem no jogo. Porém, todo o take that que eu criei no jogo, como eu sei que Eurogamer não é tão fã de take that, né? Muitos de Eurogamer não são fãs. O que eu fiz? Todo take that que tem no jogo, ele é um take that que, primeiro, tá aberto na mesa, então todo mundo consegue ver a hora que o outro vai poder fazer aquilo ou não. E aí cabe a ele se defender daquilo. Existe um ônus e um bônus de você fazer o take that, porque quando você faz, você gasta um terreno que é muito importante, porque são disquinhos que você tem poucos deles, né? E também as cartas que tem take that são só no final da era, então dá tempo pro outro cara eliminar aquela carta antes de levar aquele efeito, né? É, daí você é o dado roxo, e ainda tem os dados pretos, que são exatamente pra liberar esses disquinhos, né? Que tu vai ter ali embaixo, tu tem um espacinho que tu vai liberando quatro discos, e além de liberar o disco, tu pode liberar, tu girar uma certa quantidade de dados que tu quiser. E eu acho muito legal, isso eu vi no jogo ontem, que é bem legal essa estratégia, tu saber o momento de tu girar o dado e tudo mais, é bem legal. Outra coisa legal que eu achei é aquela parte da evolução, que tu pode gastar certa quantidade de recursos pra evoluir. Aí tu evolui o quê? Porque no nosso tabuleiro, a gente começa sem dado roxo, né? O dado roxo que fica só na evolução. Aí ele fica travado ali, né? E quando tu evolui, por exemplo, tu vai poder ter desconto em certos recursos em tudo, tu vai aumentar a tua força em todos os terrenos, tu vai economizar energia, porque no fim de cada era, né? A gente tem que pagar energia pela quantidade de dados ali que o jogador que deu o start de era, que a gente vai falar depois, e o que que é a outra? Ah, e o outro te dá mais tecnologias ali, né? Te dá mais ações com o cientista, né? E facilita pra pegar tecnologia e cartas, né? É, e eu achei legal que daí, assim, tu vai botar tanto o dado preto como o roxo, tu coloca ele no teu tabuleiro depois. Então, isso ajuda, muitas vezes, algum movimento que tu não fez tão bem naquele tabuleiro, que tu deixou um dado mais isolado, permite, tá, agora com esse dado, eu vou conseguir mexer esse outro aqui, que daí eu vou poder mexer e dar uma organizada ali, né? Ontem eu lembro que jogando ali, o que mais me quebrou a cabeça era, às vezes, programar, porque, sim, aí eu quero acionar esse dado, tá? Mas se eu acionar, esse outro vem pra esse lugar, né? E aí vai tá bloqueando, vai tá liberando o outro, então, ali tem um quebra-cabeça bem legal ali, que eu gostei bastante, né? Legal, que bom, que bom que você gostou. E a questão das eras também, né, Daniel? Explica o pessoal aí como é que se dá o fim disso, o jogo se dá em três eras, né? E como é que se dá o fim de cada era? Sim, tudo isso que a gente tá falando, a gente faz as verificações no final das eras. E as eras são, é outro ponto que eu tentei pensar de uma forma que tá na mão do jogador quando acabar. Então, você não tem definido certinho, ah, não, depois de cinco rodadas, acaba a primeira era. Não, conforme você vai fazendo as ações, você vai mandando trabalhadores pro planeta. E aí, quando chegar determinado número de trabalhadores, você dispara o fim da era. Então, você consegue mandar mais de um trabalhador, ou você consegue atrasar o final da era, resgatando um trabalhador lá da cidade pra trazer de novo pro seu player board. Então, você tem um pouco de controle de quando vai acabar a era. Por quê? Tá totalmente ligado a quantos terrenos que você tem ali. Então, se eu tô ganhando ali nos terrenos, eu vou querer fazer com que o jogo rode rápido pra acabar a era logo. E quem tá perdendo, não. Vai querer segurar um pouquinho as eras pra poder correr atrás do prejuízo, né? Então, você tem essa brincadeira. E os dados que vão ali pra cidade, depois que acaba a era, você tem que pagar energia pra eles. E se você não conseguir pagar energia, você tem que pagar com ponto de vitória. Então, isso é mais uma coisa que você precisa ficar esperto ali no flow do jogo, né? É, e é legal assim, né? Porque não é todo dado que vai direto pra cidade. Por exemplo, os azuis e os verdes ficam no teu tabuleiro, a não ser que tu passe uma ação pra liberar ele. Mas daí o amarelo vai direto. O preto também, né? O preto vai direto. E o roxo também. Ah, e o vermelho, por exemplo. Se eu ataco o Daniel e venço, eu capturei aquele dado. Aquele dado também vai pra minha cidade. E aí, isso aí pode disparar o fim da era. Eu achei legal. Na nossa partida, não aconteceu de ninguém atrasar, né? Porque eu tentei fazer uma tática no fim de dar uma adiantada que eu achei que eu podia ganhar de alguma maneira. Vou dar spoiler já do gameplay pra quem não viu ali, né? Mas até que eu achei bem. Porque tu olha a primeira rodada ali, a primeira rodada eu fiquei bem atraso. Ah, outra coisa que a gente não falou, que acho que foi o que eu tentei usar pra recuperar um pouco. Teve duas coisas que me ajudaram a recuperar no jogo. Como é que é o nome dos bônus? Aqueles lá em cima são... Os Myostones. Myostones, né? Que são meio que corridinhas que a gente faz, né? Que a gente faz... Primeiro tem que acionar aquilo com o dado roxo pra depois tu ir de novo e conquistar. Só que tem um detalhe, não precisa ser tu que vai acudar do roxo primeiro, né? Pode ser um outro jogador e depois na tua ação tu pode conquistar. Aí no nosso jogo tinha baixar cinco cartas, eliminar uma cor... Não lembro mais. Tinha uma que era liminal. O quadrante, né? O quadrante. Tinha outras agora que eu não lembro. Tinha uma de recursos, que era ter 20 recursos. E tinha mais uma, que agora não vou lembrar qual que era que tava no jogo. Mas é legal. Mas que era dos quatro disquinhos, né? Isso, dos discos, exatamente. E aí eu lembro que isso foi uma jogada que eu tava ali, ah, eu vou fazer isso aqui, aí eu vou liberar, porque eu já tinha completado a dos discos. Ah, e tinha uma que tu tinha que ter... Só que pra ir lá tu tinha que ter o máximo evoluído numa das evoluções também. Aí eu disse, ah, o Daniel não tem. Então eu vou fazer isso aqui na próxima conquista. Aí o Daniel se adiantou ali na jogada dele, ele conseguiu liberar o máximo numa. E ele pegou os 15 pontos. E eu peguei os 10 pontos. Aí no fim a gente até tava brincando, né? Que o jogo ele é bem apertado. Pelo menos o nosso foi bem apertado na pontuação. Porque tu mudava uma dessas jogadas, pronto, já ia ter mudado o vencedor do jogo ali também, né? Outra coisa que eu achei legal é que, por exemplo... No fim eu ataquei um terreno teu, tu tava com ele desde o início do jogo. Ele tava te dando bastante pontos. No fim eu não fiz pontos naquele terreno, mas eu te tirei pontos por fazer aquilo, né? Foi pensando mais em tirar pontos de ti do que fazer pontos. Então tem essas interações legais, assim, bem estratégicas no vídeo do jogo, né? Tu pensou bastante isso durante o game design? Como é que foi? Sim, sim. O que eu quis com os terrenos, e o que eu quis com esse jogo, é que você... Porque normalmente é uma máquina de ponto, normalmente você vai baixando carta, que vai te dando uma habilidade pra levantar outra carta, vira uma maquininha mesmo, né? Esse eu quis fazer de uma forma um pouco diferente. Eu quis montar uma máquina de ponto nos territórios conquistados. Então, eu não queria que... Ah, eu conquistei esse território e ganhei cinco pontos. Não. Cada território você ganha pontos de fórmulas diferentes. Então você tem territórios que você vai ganhar pontos por número de madeira que você tiver. Só que ao mesmo tempo você tem que gastar madeira pra baixar carta, pra evoluir e tudo mais. Você tem territórios que a pontuação dele é o quanto de força que ele tem. Então, a estratégia dele é você colocar um máximo de dados ali, e aí depois ir expandindo. Enfim, cada território você tem uma forma diferente de pontuar. Então, cabe a você também ter uma leitura de jogo do seu tabuleiro e falar, caramba, eu tô com um monte de pedra aqui e tem aquele território que me dá um ponto de vitória por pedra. Então, pra mim, aquele território tá interessante, pra você não tá. Só que ao mesmo tempo, se eu dominar aquele território que me dá um monte de ponto por pedra, é interessante você tirar de mim, mesmo que você não pontue nada, pra não pontuar aquele tanto, né? Então, o valor de cada território também vai mudando conforme vai acontecendo o jogo, né? Daí, é legal que isso dá uma rejogabilidade legal, né? Porque tu não bota todos os territórios, sobram bastante fora ali, né? Eu não lembro quantos sobraram na nossa partida, mas se a gente for jogar de novo, vão ser territórios diferentes, vai ser estratégias totalmente diferentes ali pra partida. Isso eu achei legal que vai dar mais rejogabilidade, né? E dependendo da quantidade de jogadores, o jogo vai de dois a quatro, vai mudando, né? Sim, é, vai abrindo mais territórios pra não ficar também uma loucura, né? Porque pra dois jogadores eu deixo mais apertadinho, só ficam seis territórios. Aí com três, nove territórios, com quatro, doze territórios. Aí vira o planeta inteiro, né? Aí vira uma batalha maluca ali. Ah, deve ser massa, deve ser legal jogar. Sim, sim. Outra coisa que a gente não falou foi as cartas, né? Ontem, durante o jogo ali, que o pessoal olhar o gameplay vai ver que uma coisa que me salvou foi uma carta que eu baixei e que eu evoluía duas vezes. Quer dizer, o Daniel demorou pra destruir ela. Se ele tivesse feito mais rápido, a gente, a surra teria sido grande. Acho que ele foi bonzinho comigo, assim. A gente disse, ah, o pomper tá prendendo, já joguei, o cara me convidou aqui. Não vou maltratar o host aqui. Acho que foi isso que ele quis fazer. Ele demorou pra destruir a carta. Ainda que a gente disse, não, melhor eu destruí isso aí, né? Então essas cartas também dão dinâmicas num jogo diferente, né? Sim, sim. São setenta e quatro cartas. E tem cartas de todo tipo. Tem carta que fica no jogo e muda uma determinada regra pra você. Tem carta que você manipula o resto a um, então consegue fazer duas opções numa jogada só. Tem cartas de arma também, quando você batalha, você tem essa questão também, parecida com o Saif, né? Saif tem aquele lance de, quando você ataca alguém, você tem que pensar, putz, será que ele tem carta pra aumentar a força dele? Não tem. Então tem um pouco dessa surpresa de qual carta eu tenho. só que pra baixar a carta você precisa de recurso, então você precisa ter recurso guardado, né? Pra poder baixar, né? Ontem eu fiz um combo legal nas cartas que eu achei, porque eu tinha os descontos. E aí a hora que eu fui atacar, eu tava com bastante carta na mão e tu não sabia, porque eu tinha comprado as escondidas dessas cartas. E aí eu consegui dar um up ali nos meus ataques e dar uma estabilizada no jogo no final usando essas cartas, né? Teve umas outras que a gente acabou não usando e que daí tu meio que faz os teus dados virarem coringas em duas cores, né? Por exemplo, vermelho tu pode usar como amarelo, amarelo tu pode usar como vermelho também, né? Sim. Tem outras que a gente também não usou que são terrenos especiais. Porque você sempre manda, principalmente o dado azul e o verde, você manda pra extrair recurso e aí o quanto que você extrai de recurso é o número que tá o dado, né? E aí você vai fazendo vezes aquele número de recurso. E aí você vai ter cartas que são espaços novos também no tabuleiro que você vai colocar a carta do lado ali e você vai poder mandar o dado pra essa carta. Ah, que legal. Então, sei lá. É, não saiu pra gente, né? Não, não. Mas vai ter um espaço que vai dar dois ouros e duas madeiras. Então, você manda um dado de dois e você ganha quatro ouros e quatro madeiras. Então, é... É bem apelando a carta. Isso é uma coisa importante que a gente não falou, né? Por que aumentar os dados, né? Por exemplo, o trabalhador ali, né? Ele vai, por exemplo, tem um espaço que é três ouros. Se eu mandar um dado um, eu ganho três. Se eu mandar um dado dois, seis. Se eu mandar um dado quatro, né? Eu vou ganhar doze ouros. Então, às vezes, tu vai querer... Tu precisa do recurso, mas tu vai demorar um pouco mais pra fazer aquela ação porque tu quer aumentar aquele número pra tu ganhar mais recursos na ação ali porque ela vai ficar bloqueada por um tempo. E é um problema, né? Porque quando você aumenta um dado, significa que você teve que mandar um pra fazer a ação. Ou seja, você vai ter que mandar algum dado menor pra poder aumentar outro. Não vai ter jeito. Então, esse que faz parte do quebra-cabeça. Você precisa utilizar o máximo possível. É, essa aí é outra camada estratégica ali do Resta 1 porque é exatamente isso. Além de tu pensar na programação, tem que pensar no momento que eu fizer isso, bom, eu vou comer esse dado, eu vou usar esse aqui. Eu vou evoluir o outro. Então, antes de fazer isso, eu vou fazer essa ação. Então, tu pode fazer uma programação legal que nem sempre dá muito certo. Mas, ok, né? Eu tava aprendendo ali algumas vezes e eu errei, mas foi bem interessante. Outra coisa que eu gostei muito é que tem as tecnologias, né? Quando tu manda o cientista, tu pode pegar a tecnologia que são fichinhas ou tu pode pegar cartas. E as tecnologias tem as naves que as naves, elas pontuam no fim da era, né? Dependendo da quantidade, é um sect collection. E também elas podem usar pra algumas cartas. Eu vi uma carta que eu baixei lá que eu usava a navezinha também, como eu tive que descartar uma. Mas eu achei legal aquelas fichas que tu bota no teu tabuleiro. Daí o que acontece, pessoal? Por exemplo, tu bota uma ficha que é um mais dois ou mais um. Então, quando tu bota um dado ali em cima, né? Que tu usou ele pra pular, ele evolui um automaticamente. Mas se tiver uma ficha desse, ele pode evoluir mais um, mais dois, né? Então, isso aí vai te dando um boostzinho, um bônus, né? Nos dados, bem interessante. E, óbvio, tu vai querer fazer teus dados pararem aí em cima mais vezes, o que não é tão fácil também, né? Sim. Exato. Tem tecnologia também de otimizar a questão do azul que vai minerar lá. Então, se você tem impresso uma madeira, por exemplo, na área do azul, e você vem com dado dois, você vai pegar dois. Porém, se você pegar uma tecnologia que tem impresso três madeiras, você coloca essa tecnologia por cima daquela uma madeira. Então, quando você vier com dado ali, vai ser vezes três, e não vezes um. Então, você tem essa otimização também do tabuleiro. O tabuleiro, ele vai mudando conforme você vai jogando, né? É, e outras coisas que você pode fazer também com isso aí é até descartar um recurso que não está sendo mais importante tanto para ti. Eu vi, conforme eu fui evoluindo no jogo ontem, a pedra, eu consegui uma carta que me dava desconto e eu tinha aberto a tecnologia. Então, a pedra estava com dois descontos e eu já tinha evoluído tudo e eu já tinha umas pedras em troca. A pedra não é uma coisa que eu vou precisar tanto. Aí, eu pensei até, acho que eu não cheguei a fazer, em botar uma fichinha de madeira em cima da pedra que estava livre. Porque tá, ok, eu estou precisando de madeira, eu já tinha gastado o ícone da madeira, é uma outra tática que você pode fazer para conseguir mais recursos bem legal também quando o jogo. Sim, sim, exatamente. Quer pedir desculpa porque acho que tem um zoológico aqui de fundo meu. relaxa, é assim. A vizinha tem um monte de cachorro. Aqui é a mesma coisa, o pessoal que ouve os vídeos do canal e quando olha tem uns cachorros latindo no fundo até bota a busca um pouquinho mais alto para não relaxar que isso aí acontece. Cara, tu é diagramador, a arte aí toda quem fez foi tu, né? Sim, sim. Fala um pouquinho da arte de diagramação. Inclusive, meu processo de criação de jogo, ele passa pela arte, eu não faço arte depois do jogo, tudo bem, a primeira ideia dele eu fiz no Photoshop ali, os quadradinhos só para matar a ideia mesmo, para não esquecer, né? Eu acho que eu devo até ter aqui a primeira versão. Mas aí depois, conforme eu fiz a ideia base, eu fui afinando ele fazendo a arte, porque conforme você vai fazendo a arte, você vai fazendo a iconografia, você vai tendo um monte de ideia, então metade das ideias do jogo, eu fui tendo fazendo a arte. Legal, e essa arte é toda tua, tu não pegou nada de lugar, tu criou tudo, como é que foi? Não, eu não sou ilustrador, eu só sou designer, então eu peguei a base das imagens, eu peguei de banco de imagem, que provavelmente eu vou pegar um ilustrador para refazer, mas de qualquer forma eu mudei tanto ali aquela ilustração, eu peguei só a base mesmo assim, que é como se fosse uma coisa nova ali, mas aí todo o restante do tabuleiro e do tabuleiro de aguardores e tudo mais eu que fiz, né? Ah, que massa, achei bem legal. bom, é um jogo aí, cara, que é aquele jogo assim, que tu termina de jogar, beleza, fiz várias estratégias, o adversário fez outra, vamos jogar outra para ver outras estratégias e claro que a gente tem que se adaptando ao jogo, né? Principalmente ter o tabuleiro, porque ele vai ser aleatoriamente ali, tu vai ter que ver o que tu vai ter no início, os terrenos, as cartas que vêm também vão mudar a tua estratégia e tudo mais, né? E aí isso vai. Isso é uma outra coisa que a gente falou, né? Daí no fim da era, de cada fim de era a gente falou, primeiro tu paga a energia de acordo com os dados, é isso a primeira coisa? É, né? Depois a gente verifica as cartas que dão bônus, né? Isso, exatamente. faz a pontuação dos terrenos, depois fez a pontuação dos terrenos, aí a gente deixa... Pontuar a nave? Pontuar a nave, que eu ia esquecendo, uma nave dá um ponto, duas dá dois, três dá quatro e assim vai aumentando, né? E aí depois tu compra duas cartas e deixa todas as tecnologias mais baratas e passa para a segunda era e a terceira era e aí acaba o jogo e vem a pontuação e a pontuação é sempre assim, não tem nada diferente no final do jogo, né? Exatamente. Mas é isso aí então, né, Acho que a gente deu um papo e uma visão geral do jogo, tu quer falar mais alguma coisa, dar um destaque, alguma coisa que eu tenha esquecido? Ah, eu acho que basicamente é isso mesmo, cada partida é uma coisa, é... Eu tive partidas totalmente diferentes uma da outra, porque o meu adversário resolveu investir em cartas, então ele comprava um monte de cartas, baixava um monte de cartas, é... Eu tive outra que era muito mais solta, porque o meu adversário o cara logo de começo conseguiu todos os descontos azuis de recursos, então o jogo rodou muito rápido, porque ele conseguia ir evoluindo outras coisas, baixar a carta, então realmente cada jogo é um jogo, não tem jeito assim. E eu quero convidar o pessoal, né, pra testar o jogo, quem quiser, aí na... eu vou abrir alguns horários, acho que é legal acompanhar o meu Instagram, de repente... Não, fala aí que eu vou deixar na descrição do vídeo também pro pessoal seguir, pode ser aí o Insta, eu até ia comentar pro pessoal onde o pessoal quiser te achar pra jogar aí, como é que faz. vai ter a página do jogo na Spill, dentro da página de protótipos, e lá você vai conseguir... Eu acho que o pessoal não tem acesso, acho que essa parte de protótipos, quem é inscrito, quem não é mídia ou não é produtor não tem acesso, entendeu? Aí pode procurar pra jogar por fora aí, com certeza, né? Pode, é. É arroba belão underline zen, é um nome estranhíssimo, eu sei, mas é nome de infância, então é belão underline zen, arroba, né? Arroba belão underline zen, e aí pode me mandar uma mensagem lá, e aí eu também vou, provavelmente, vou postar alguns horários específicos pra abrir mesa, e aí você coloca o seu nome lá, e aí a gente faz o playtest. É, e o pessoal que quiser, já vai estar aí no Insta, é uma programação nossa, né? Tentei que atualizar ela, mas eu marquei lá o Insta do Daniel, se quiser dar uma olhada no nosso Insta lá no canal 3D, você também vai encontrar material lá pra saber, né? E assistam a nossa gameplay, que ficou muito divertida, ficou boa, ficou boa. Foi bem disputada. No início, tu acha que eu vou tomar uma surra? Tá, não tomei, tá? Quase deu, quase deu, vou dar um spoiler aí, mas quase deu, o pessoal volta aí e vê que realmente foi bem legal. Na verdade, assim, cara, todos os jogos que eu joguei, não teve nenhum jogo que eu não me divertia, assim, e a gente se dedicou bastante aqui a fazer vídeo de criadores nacionais que estão na feira, até pro pessoal conhecer o que pode vir aí, outras editoras darem uma olhada, ajudar nessa divulgação, né? E, cara, joguei bastante coisa, o teu jogo realmente, acho que até o teu, assim, Nice Pill foi o mais pesadinho que eu joguei, assim, um jogo mais, bem mais quebra-mufa dos que eu joguei, tô pensando aqui. E, realmente, cara, ficou muito bom aquele, a ideia de usar o Resta 1 ali pra movimentar os dados, ter os dados e não rolar, ficou assim, vai, eu até não queria demorar muito pro gameplay não ficar muito longo, né? Mas, vai, eu olhava assim, vai, isso aqui o cara tem que pensar, quebrar um pouquinho a mufa aqui pra resolver da melhor maneira possível. Sim, sim, é, é um jogo que tem camadas, né, estratégicas ali. Bastante, bastante. Cara, tá de parabéns aí, quando quiser bater um papo com a gente, o canal tá de portas abertas aí, torcendo que consiga aí, publicar teu jogo em breve, e parabéns e obrigado aí, por ter aceitado o convite, e a gente ter participado desse bate-papo e do gameplay. Obrigado, Edu, cara, a força que vocês estão dando é, é muito importante pra gente, eu sempre repito isso, porque, realmente, é muito importante, eu era um, eu era um designer totalmente desconhecido ali em casa, fazendo na pandemia um jogo, e, e aí, tanto a Spiel deu uma oportunidade gigantesca pra gente poder apresentar os nossos projetos, né, quanto também os canais que estão abrindo a porta pra gente, é muito importante, e, e que bom que o pessoal tá gostando, e espero que o TES seja um jogão aí, que represente a, a, a escola brasileira de jogos, né, que tem crescido tanto aí, né. Não, muita coisa boa vindo aí, e a gente tem que, a gente sempre teve aqui no canal essa ideia de mostrar jogos nacionais, até porque o Reis e o Guerra também são designers, designers, né, eles são designers nacionais aí, então a gente ajuda, e a galera gastou, né, botou uma grana pra ir pra Spiel, então, eu gostaria de fazer vídeo com todos, mas teve bastante coisa aí, mas tem bastante canal também, divulgando, então cada um fazendo, abrindo um pouquinho de espaço, dá pro pessoal ir conhecendo aos poucos os jogos aí. Legal, é isso aí, então tá. Obrigadão. Valeu, Daniel, brigadão, um forte abraço, meu, sucesso aí, e vamos nos falando. Valeu, galera. Obrigado, e se Deus quiser, a gente vai jogar na mesa o Tese. Boa, tomara, acabar essa pandemia, e a gente visitar pra gente conhecer esse jogo aí. É isso aí, brigadão. Valeu, pois é. Valeu, gente, até mais. Brigadão, tchau, tchau, até mais.